Quer saber como a mágica dos juros compostos pode multiplicar seu dinheiro na prática? Bom, a verdade é que não tem mágica nenhuma. Saber a diferença entre juros simples e juros compostos é muito importante na hora de investir. Isso porque fica mais fácil entender como o seu dinheiro rende. Tendo conhecimento, você toma as melhores decisões. Então vem comigo que eu te explico tudo. Antes de falarmos dos juros compostos, vale relembrar como funcionam os juros simples. Esse tipo de juros usa sempre como referência o valor inicial aplicado. Ou seja, o rendimento vai sempre incidir sobre o mesmo montante. Vamos entender na prática como funciona usando um exemplo fictício. Ao investir R$ 100 com uma taxa de 10% ao mês, o rendimento do primeiro mês será de R$ 10 sobre aqueles 100 iniciais. tendo um total de R$ 110. No mês seguinte, o rendimento de 10% novamente vai incidir sobre aqueles mesmos R$ 100, acumulando um total de R$ 120. E assim, de 10 em R$ 10 até o vencimento do produto. No mundo dos juros compostos é diferente. O rendimento é de juros sobre juros. Ou seja, os juros da aplicação usam como base o valor inicial aplicado mais a rentabilidade gerada no mês anterior. Vamos a um exemplo? Supondo que o investidor aplicou R$ 100, também com uma taxa de 10% ao mês. No primeiro mês, o rendimento vai funcionar da seguinte forma. Os R$ 100 aplicados vezes 10% da taxa, gerando o retorno de R$ 10 e totalizando o montante de R$ 110. No mês seguinte, a taxa de 10% vai ser aplicada sobre o resultado do mês anterior, ou seja, sobre os R$ 110, totalizando R$ 121. No terceiro mês, a mesma coisa. Os juros de 10% vão render sobre os R$ 121, atingindo R$ 133,10 e assim por diante. Por isso que falamos que nos juros compostos o rendimento é de juros sobre juros. Se comparamos os juros simples com os juros compostos em um gráfico, é fácil perceber que a possibilidade do dinheiro se multiplicar com os juros compostos é bem maior. Isso porque nos juros simples o investidor tem uma linha horizontal, o rendimento dele será sempre o mesmo. Já nos juros compostos, o valor do rendimento tende a aumentar, já que a taxa do investimento vai incidir sobre o total da aplicação. Todos os produtos de renda fixa rendem sobre juros compostos. Entre eles, podemos citar, por exemplo, CDBs, LCI, LCA, fundos de investimento e tesouro direto. Vamos ver um exemplo de um CDB que rende 100% do CDI. Imagine que você investiu R$ 10 mil, não realizou resgate e deixou rendendo por 10 anos. Considerando esse período e uma taxa de 13,65% ao ano, No momento do resgate, você terá um rendimento bruto de R$ 35.949,63. Realmente, juros compostos são uma boa opção para aumentar o seu patrimônio, mas vale fazer aqui um reforço. Apesar do popular conceito a magia dos juros compostos, investimento exige consistência, conhecimento e disciplina. Aqui no Itaú, você conta com a atualização constante do mercado de investimentos, conteúdos educacionais e assessoria especializada para te acompanhar nas suas tomadas de decisões. E agora, você já sabe a diferença entre juros simples e os juros compostos. Quanto mais conhecimento, melhores as suas decisões. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho